Dias turbulentos Não tem sido fácil Suportar o que você Já suportou Todo sofrimento É passageiro Só confiar no Senhor Ele tem coisas maiores Pra te dar Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando De você Dias turbulentos Você enfrentou Um cenário Repleto de dor Nuvens carregadas Se escondem o sol Se escondem o sol E a esperança Se foi Não tem sido fácil Suportar o que você Já suportou Todo sofrimento É passageiro É passageiro Não vai te abater Deus tá cuidando De proteger o sol Você é um privilegiado Então ouça e se aconselho Então ouça e se aconselhou Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz A seta do mal Não vai te abater Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz Não perca fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando De você Deus tá cuidando De você Deus tá cuidando T Encarnando Deus tá cuidando É coisa É coisa É coisa É coisa